Da Atena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no botão abaixo e confira. Vanessa ataca a mulher que detonou o que ela e Dado fizeram dentro de museu. Recomendo ir para um motel. Vanessa ataca a mulher que detonou o que ela fez dentro do museu. A cantora Vanessa Camargo utilizou as redes sociais para atacar uma mulher que a criticou pelo que ela fez com Dado Dolabella dentro de um museu. Ao lado de seus filhos. A artista estava com seu atual namorada em um museu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e uma turista encontrou com ela no local e reclamou sobre algumas atitudes que a viu fazendo. Vanessa Camargo com a cria e Dado entraram junto conosco. Dinheiro por si só não traz classe nem educação mesmo. Tive que acelerar o passo para me livrar da voz de gralha dela. Lendo tudo para os filhos em voz alta disparou a visitante. Em seguida, ela ainda reclamou da aparência e postura da cantora. O Dado fazendo piadinhas ridículas. Um terror. Ela parecia uma garotinha de 12 anos. Aparência, roupa e postura. E ele, um moleque skatista de 15 anos. A filha de Zezé de Camargo ficou sabendo sobre essas críticas, e através dos comentários de um perfil de fofoca no Instagram, ela rebateu as críticas que recebeu. Primeiro, não são minhas crias, são meus filhos. Segundo, estávamos em um museu onde era preciso ler para as crianças as plaquinhas para que elas entendessem o que estavam vendo, e assim aprendessem um pouco mais sobre a história do local, começou a artista. Por fim, demonstrando estar muito irritada com o que soube, ela orientou a mulher que talvez, por conta das reclamações feitas, ela deveria procurar outro lugar para visitar, não um museu. Se meu tom de voz incomodou, desculpa, mas nasci com ele. Terceiro, recomendo a essa senhora tão educada, ir para um motel, com certeza não encontrará crianças por lá, disparou Vanessa Camargo. Da Atena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no botão abaixo e confira.